Somos dois Não somos dois em um Nenhum em dois Somos dois Temos semelhanças Tantas mesmas esperanças Mas somos dois Somos dois Não somos dois em um Nenhum em dois Somos dois Temos semelhanças Tantas mesmas esperanças Mas somos dois E o desejo de um e do outro É ser um É o bem comum É viver em paz juntos Mas a paz quando a balada derrama um rio De lamentações E nos faz lembrar que somos dois Somos dois Somos dois Somos dois Não somos dois em um Nenhum em dois Somos dois Temos semelhanças Tantas mesmas esperanças Mas somos dois Somos dois Somos dois Somos dois Não somos dois em um Nenhum em dois Somos dois Temos semelhanças Tantas mesmas esperanças Mas somos dois 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 E o que um amar o outro pode não amar Mas não há como duvidar Que não haja amor entre os dois Somos dois Não somos dois em um Nem um em dois Somos dois Temos semelhanças Tantas mesmas esperanças Mas somos dois